O Alex vai pronta a pegadinha, né? Tô no Jovem Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Meu irmão, esse calor aí, velho. Nossa, mano. Esse é o que tá nublado e tá quente, meu. Seria legal agora. Se chover, esse magoinho agora ia fazer bem, né? Não é mesmo? Já chove. Não, se não chover, gente, só chover. Só chover, ó. Só chover, ó. Só chover, ó. Aí, ó. Licença. Pode dizer. Nossa, calor, hein? Nossa, nem me cai. Nossa, tá abafado, tá? Esse tempo meio nublado, mas, meu, que calor. Podia chover agora, né? Sei lá. Vai fazer, já chovou, viu? É. Você gosta, sim, de um tempo desse aqui, calorzão? Uma aguinha, ia fazer bem agora, né? Bom, né? Bom, né? Então, tope, tope, tope. Tô, então. Você não queria água? Toque! Meu Deus do céu, calor. Oi, tudo bem? Com licença. Ai, menino, o que a gente faz com um calor desse, hein? Não sei. Nossa senhora, você vem abafado pra caramba. Eu acho que de quando eu tô doendo. Pois é, você acha? Pô, uma chuvinha agora ia bem, né? Vê se uma aguinha agora não ia fazer bem? Tanto a aguinha do céu. Tanto a aguinha do céu. Tanto a aguinha do céu. Ah, tô. Refresca aí, ó. Ai, cara. Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais da internet. Tão vocês no pra kasih Write? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau! Ai, delícia do céu!